Quero ir ao mar Quero ir ao mar porque temo caminhos de marinheiro Memória de um algo incerto que tem o mar lá no e dentro Quero tocar dos corações Que te busamos não lidarei Para encontrarte de novo amor Porque não tenho nada dos sonhos Que eu ir ao mar para viver Que eu ir ao mar para sonhar Que eu ir ao mar para viver Que eu ir ao mar para poder Que eu ir ao mar porque tem o mar Os meus sonhos de alma e os meus sonhos de mim Aqueles sonhos não queda nada Só a saudade que tem o mar para Quero tocar dos corações Que eu ir ao mar para sonhar Que eu ir ao mar para sonhar Que eu ir ao mar para poder Que eu ir ao mar para viver Que eu ir ao mar para sonhar 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 Que eu ir ao mar para sonhar